Ficar em dia com o IPTU é investir na nossa cidade. É ajudar a construir mais creches, novas estruturas de saúde, mais espaços de lazer e melhorias na infraestrutura. Você contribui e Manaus avança. Pague seu IPTU 2016 até 15 de março com 15% de desconto. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Fique em dia com a nossa cidade. Prefeitura de Manaus. Sempre ao seu lado. Ficar em dia com a nossa cidade.